Boa tarde, está começando o Katsuki 9-2, o programa de hoje, veremos com a equipe. Primeiro, Takashi. Segundo, Tashi. Tati. Contra a equipe, a Katsuki. Oh, os bens. Aquele é o Johnson. Vou fazer a pergunta e o grupo de souberto vem até a minha e responde. Quem era o coenzinho com o raio dourado de Manolo? Quanto é o Rua? Quem era o coenzinho com o raio dourado de Manolo? Quanto é o Rua? É ele. Segunda pergunta, qual é o nome dos três de homens e de Manolo? Pelo. 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 Ele errou. Ele não sobe. Errou, Cate. Ele não sobe. Ele não sobe. Ele não sobe. Faz o ela theta. O doce não tem que atingir na maroquinha e parte de manifestação. Pronto, aplica o rio. Vou mandar a moça vir aqui A moça? É moça, claro Todo mundo sabe que Jiraya é o escritor de Budur Qual o nome que curte no livro de Jiraya? Mesmo esse Produtos de Jiraya Ele errou Fala errado É com certeza Ele errou Ah Tão triste que eu Acabem Um Filiseu Um Dois Três 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 Ele tá ressuscitando Não pode, viu? Não pode Ressuscitamos três Um, dois, três Conte Se arrumando Cuidado Divór Com